Olá, esta semana é a abertura do ano judiciário e preparamos uma edição especial que vai mostrar as decisões mais acessadas no site do Superior Tribunal de Justiça em 2015. Pensão alimentícia, partilha de bens, cobrança de consumo de água e habeas corpus são alguns temas dessas decisões que você vai ver agora. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. A decisão mais acessada no site do Superior Tribunal de Justiça é a que autorizou o filho abandonado desde a infância a trocar o sobrenome do pai pelo da avó materna. O rapaz pediu na justiça que fosse retirado dos documentos pessoais o sobrenome do pai e que fosse acrescentado o da avó, porque foi criado por ela e pela mãe desde pequeno. A justiça paulista acolheu o pedido, mas com base no princípio de que não se pode descaracterizar o sobrenome da família, manteve o do pai. No STJ, o rapaz afirmou que a decisão anterior violou a lei de registro civil, já que ele preencheu todos os requisitos legais para a mudança do nome. Além disso, o pedido não mudaria a paternidade no registro de nascimento. Refere somente à exclusão do nome do pai com quem ele não desenvolveu laços afetivos. O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, observou que o Superior Tribunal de Justiça tem sido bastante flexível quanto à imutabilidade do nome civil pelo papel que ele desempenha na formação da personalidade do cidadão. Para o ministro, o pedido do autor da ação está muito bem fundamentado no processo, porque ele foi abandonado pelo pai ainda pequeno. Portanto, não teria motivo para usar o sobrenome dele, já que não representa a realidade familiar que vivenciou até hoje e poderia ainda remeter a lembranças traumáticas. O recurso foi então aceito pelo relator e acompanhado pelos demais ministros da terceira turma. Filhos que não têm o nome do pai no registro podem pedir o reconhecimento de paternidade em um cartório ou na justiça. No caso de menor de idade, a mãe pode entrar com um pedido. Basta apresentar a certidão de nascimento e preencher um termo com informações pessoais da criança e do suposto pai. Já no caso dos pais que querem incluir o nome na certidão de nascimento dos filhos, é só preencher o termo de reconhecimento. A inclusão do sobrenome paterno pode ser feita na mesma hora, se o filho tiver mais de 18 anos e for solicitada no cartório onde foi feito o registro de nascimento. Outra decisão que repercutiu foi a do viúvo que teve direito à herança da esposa, mesmo casado com separação total de bens. A decisão foi tomada no julgamento do recurso de um homem que foi casado quase 30 anos. A esposa dele morreu em 2009 e deixou o que tinha apenas para a irmã e os sobrinhos. O homem entrou na justiça para fazer parte do inventário, mas teve o pedido negado por um juiz no Rio Grande do Sul. O próprio tribunal gaúcho mudou a decisão. E aqui no STJ foi mantido o entendimento de que marido ou mulher tem direito aos bens de quem morreu, mesmo que o casamento tenha sido com separação total de bens. O relator do processo, o ministro Vilas Boas Cueva, disse que esta condição vale enquanto houver casamento e termina quando um dos dois morre. Mas para que quem fica tenha direito à herança, é bom lembrar que o casal não pode estar separado na justiça ou separado de fato há mais de dois anos. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que imóvel adquirido antes da união estável não entra na partilha de bens. O homem comprou o imóvel de forma parcelada em 1974 e quitou em 1979. Um ano antes de terminar o pagamento da casa, em 1978, ele começou um relacionamento. Mas só em 2004 é que a escritura definitiva do imóvel saiu e foi incluído ao patrimônio. Após a morte do pai, a filha entrou na justiça contra a ex-companheira dele, que queria parte do imóvel. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, disse que não há provas no processo de que a ex-companheira tenha contribuído para a compra do imóvel durante o último ano de pagamento das parcelas. Por isso, entendeu que ela não tem direito à parte da casa. A partilha vai depender do regime de bens escolhido pelos dois no momento do casamento. Com o divórcio no regime de comunhão parcial, o patrimônio depois do casamento deve ser somado e dividido, ficando metade para cada um. O que foi adquirido antes não se divide. No regime de comunhão universal, com a separação, todos os bens adquiridos antes e depois da união são divididos de forma igual. No caso de regime de separação de bens, cada um fica com o patrimônio que adquiriu. E para quem tiver escolhido o regime de participação final nos aquestos, no fim da relação, os bens adquiridos e administrados individualmente durante o casamento devem ser somados e divididos proporcionalmente para cada um. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado Recurso Repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Pensão alimentícia é um dos assuntos mais discutidos no Judiciário. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que quem não pagar a pensão pode ter o nome inscrito no Serasa. Que o consumidor inadimplente fica com o nome sujo na praça não é novidade para ninguém, não é mesmo? Mas você sabia que, além de ficar sem crédito no comércio, quem está com o nome sujo pode sofrer inúmeros transtornos, como, por exemplo, ser eliminado e uma seleção de emprego? Ah, eu não sabia. Não sabia, mas agora me precavei muito mais, né? Muitas coisas que a gente não pode fazer, né? Assim, eu não sei direito, mas nunca tive, mas eu acho que deve ser uma complicação. A consequência é total, você fica totalmente sem crédito. Inclusive, você já é mal visto pelo mercado. É aquele velho ditado, a pessoa vale o que tem no bolso, né? Então, se você tiver o nome limpo, você consegue comprar alguma coisa, entendeu? Consegue fazer um empréstimo, consegue fazer uma viagem. A pessoa que tem seu nome inserido no banco de dados, ele fica impossibilitado, primeiramente, de poder usufruir do crédito crediário dele, né? No comércio. A outra é a questão, se porventura estiver prestando concurso público e passar, ele fica impedido de assumir porque tem seu nome no banco de dados. E a outra também é a impossibilidade de abrir conta bancária, qualquer questões financeiras também é impedido. Então, realmente, ele fica com a vida completamente travada. E o Superior Tribunal de Justiça resolveu pegar uma carona nessas dificuldades para tentar resolver um problema muito frequente em todo o país, o atraso no pagamento de pensões alimentícias. O tribunal decidiu que o pai ou a mãe que não depositar o que deve pode ter o nome inscrito no cadastro de devedores do SPC Serasa. Hoje, quem não paga a pensão pode ter os bens penhorados e até ser preso. A grande verdade é que essa medida de encaminhamento para o SPC e para o Serasa a fim de evitar, num primeiro momento, a prisão civil do cidadão. Ao tomar essa decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que não há justificativa que impeça a adoção dessa medida. Nem mesmo o segredo de justiça que há nas ações sobre pensão alimentícia não pode ser colocado acima dos direitos da criança. Essa possibilidade está prevista também no novo Código de Processo Civil que entra em vigor em 2016. Para pedir pensão alimentícia, o responsável da criança deve procurar um fórum com os seguintes documentos. RG, CPF e comprovante de residência do responsável da criança, além do comprovante de endereço residencial ou comercial de quem vai receber o pedido de pagamento de pensão. E no caso de menores de 18 anos, a certidão de nascimento constando o nome do pai. Se o menor não tiver o nome do pai na certidão de nascimento, é necessário procurar um advogado ou a defensoria pública para pedir investigação de paternidade, porque não é possível cobrar pensão antes do filho ter o nome do pai no registro de nascimento. Você sabia que o abandono afetivo dos pais pode gerar direito de indenização por dano moral ao filho? Confira mais essa decisão do STJ, que é um marco no direito de família. Um caso de abandono afetivo julgado pela terceira turma do STJ mudou o entendimento do judiciário. Na ação, a mãe alegava que a filha tinha sido prejudicada por conta da rejeição por parte do pai. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, disse em seu voto que o chamado abandono afetivo constitui descumprimento do dever legal de cuidado, criação, educação e companhia, presente implicitamente no artigo 227 da Constituição Federal. Essa decisão favorável, num voto muito festejado da ministra Nancy Andrigue, onde ela reconheceu o cuidado como valor jurídico, inclusive que não existe qualquer restrição à aplicação das regras de responsabilidade civil no direito de família. e com uma frase muito interessante, onde ela diz no recurso que amar é faculdade, cuidar é dever. A partir dessa decisão, o descumprimento do ato de cuidar foi visto como algo passível à indenização. Mas o dever que está sendo tutelado por diversos artigos do nosso ordenamento jurídico, e quanto a isso não existe nenhuma dúvida, é o dever de cuidado com os filhos, é o dever de criação, o dever de educação. Outra decisão do STJ, muito acessada em 2015, é a de uma mulher que por 40 anos foi amante de um homem casado. Hoje, com mais de 70 anos, ela conseguiu o direito à pensão alimentícia. A mulher afirma que foi sustentada pelo réu durante 40 anos, período em que ficou com o amante, Por esse motivo, abandonou a carreira profissional para se dedicar exclusivamente ao ex-companheiro. Com o fim da relação, a mulher pediu na justiça a dissolução da união de com o combinato. E além de solicitar a divisão dos bens, ela pediu indenização pelo tempo que se dedicou ao ex-companheiro. A justiça do Rio Grande do Sul não aceitou o pedido, mas condenou o réu a pagar dois salários e meio por mês à ex-amante. No Superior Tribunal de Justiça, o réu questionou a obrigatoriedade de fornecer alimento para a mulher, já que o próprio Código de Processo Civil prevê que essa é uma obrigação apenas de parentes, cônjuges ou companheiro. O relator do caso na terceira turma do STJ, ministro João Otávio de Noronha, levou em consideração um ponto importante do processo, que é o direito à alimentação da mulher, já que ela dependia financeiramente do parceiro e hoje tem mais de 70 anos. Para o ministro, com base nas peculiaridades do caso, o direito à pensão preserva os princípios da dignidade e solidariedade humana. Na realidade é uma situação que não gera direito, a menos que ela consiga comprovar, por exemplo, que nesse caso a gente entende, esse caso é popularmente conhecido como amante. Então, qual seria o direito da amante, por exemplo? Um reconhecimento de uma sociedade de fato. Uma sociedade de que sentido? A amante demonstra em juízo que ela, com o esforço dela, ela conseguiu ajudar o amante a adquirir um determinado bem. Então, se ela conseguir provar que ela adquiriu em conjunto com o amante esse determinado bem, ela pode pedir o reconhecimento dessa situação e aí pedir a partilha desse bem, que ela provou que deu dinheiro para comprar. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Um pedido inusitado de habeas corpus chamou a atenção em 2015. O Superior Tribunal de Justiça recebeu o HC escrito em um papel higiênico. A corte já recebeu também o pedido em um lençol e em um chinelo. Habeas corpus, um termo que ultimamente vem aparecendo muito nos meios de comunicação. A expressão vem do latim e significa que tenhas o seu corpo. E muita gente já sabe que tem a ver com dar a garantia da liberdade para quem está preso. Mas na prática, o que é um habeas corpus e como ele funciona? Como é que eu não sei? Eu só não sei explicar. É alguma coisa sobre a pessoa presa e alguma coisa sobre a justiça. É um pedido de soltura, mas não sei exatamente como é que funciona, não. O habeas corpus é um tipo de liberação para uma pessoa que está retida com algum problema na justiça. É um dos remédios constitucionais em relação à privação da liberdade. O habeas corpus é um instrumento importante que todo cidadão tem direito de usar para garantir um dos seus bens mais preciosos, a liberdade. E ele está ali, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tem direito de entrar com habeas corpus. Para entrar com pedido de liberdade, não é preciso muita formalidade. Ele pode ser feito até mesmo à mão. E não existe uma forma ou um modelo específico, como explica este advogado. É óbvio que se você tem um papel próprio para fazer, para escrever, você o faça. Agora, se você não tem, você pode utilizar qualquer meio que está à sua disposição. O importante mesmo é que o pedido seja feito de forma clara, para facilitar o entendimento de quem vai julgá-lo. E não é necessário contratar um advogado para elaborar um habeas corpus. Um homem que está preso desde 2006, no interior de São Paulo, enviou pelos correios um pedido de habeas corpus endereçado ao presidente do Superior Tribunal de Justiça. Até aí, nada de incomum. O que chamou a atenção mesmo foi a forma que o pedido foi feito. O preso escreveu à mão em um pedaço de papel higiênico com mais ou menos um metro de comprimento. Como nesse caso específico, tratava-se de um preso, que possivelmente não tinha lá à sua disposição papel específico, e ele fez um habeas corpus no papel higiênico. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Todos os dias a gente recebe em torno de 30, 40 cartinhas escritas, ou pelo preso, que manda dos próprios presídios e tudo, ou por parentes, pai, mãe. Todos vão para análise, porque se se tratar de autoridade coatora, que não é competência do STJ, ele é encaminhado para o presidente. Pode ser uma forma estranha, ou apenas o meio que muita gente encontra para tentar fazer valer o próprio direito. A verdade é que essa não foi a primeira vez que um pedido de habeas corpus chega ao STJ, digamos, diferente dos padrões normais. No ano passado, um preso no Ceará escreveu o pedido em um lençol. No documento, o detento alegou que já teria direito ao sistema de progressão de pena para o regime semiaberto. Basicamente, existem dois tipos de habeas corpus. O habeas corpus preventivo, que é conhecido também como salvo conduto, e o habeas corpus liberatório ou repressivo, que é no caso de ameaça ao direito do cidadão, ou seja, quando ele já está preso. Foi decidido também pelo STJ que a cobrança de água por estimativa de consumo é ilegal. No estado do Rio de Janeiro, o consumidor não ficou nada satisfeito com a companhia de abastecimento ao receber cobranças indevidas de água que não teria utilizado. O cálculo foi feito com base no que o morador poderia ter consumido durante nove anos, o que gerou uma dívida de 40 mil reais. O dono do imóvel entrou na justiça pedindo o cancelamento de todas as faturas recebidas. E que fosse colocado o hidrômetro na residência. O ministro Humberto Martins entendeu que a cobrança por estimativa de consumo, e não pelo que realmente foi gasto, é desleal. Por essa decisão do STJ, ela firmou um importante entendimento no sentido de que a tarifa de água deve ser calculada com base no valor efetivamente medido pelo hidrômetro. E no caso de inexistência ou falha deste equipamento, o valor a ser cobrado é o da tarifa mínima, e não do consumo, da estimativa de consumo. O nosso ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento ilícito. Então, é importante que o consumidor, se sentindo lesado pela má prestação de serviços da concessionária, que não instale o hidrômetro ou não mantenha ele em pleno funcionamento, que vá à justiça procurar os seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor orienta que, quando não houver hidrômetro no imóvel, deve ser cobrada sempre a tarifa mínima. Quando alguém compra um carro financiado, é comum o orçamento apertar, e a pessoa não conseguir pagar a prestação. O problema é quando a financeira entra na justiça pedindo a reintegração de posse do bem, e o comprador só consegue o carro de volta se quitar todas as prestações, inclusive as que ainda vão vencer. Mas o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, se o contrato foi feito antes de 2014, o comprador pode ter o bem de volta, quitando apenas a dívida em atraso. A decisão foi tomada no julgamento do caso de um carro financiado em 60 vezes. O comprador deixou de pagar uma prestação e, por isso, a financeira pediu na justiça a reintegração de posse do veículo. Isso aconteceu em 2011, três anos antes de entrar em vigor a Lei 13.043, que trata do arrendamento mercantil, também conhecido como leasing. Ela determina que, caso a financeira pegue um bem de volta por falta de pagamento, esse bem só poderá ser devolvido ao comprador se ele pagar, além das prestações em atraso, também as que irão vencer. A partir da entrada em vigência desta lei nova, que modificou as regras do contrato, a pessoa que já não tinha condições de pagar o veículo por falta de patrimônio, agora já não vai ter condições de nem ficar com o veículo, nem discutir com o veículo na sua posse. Porque, rara das vezes, ela vai poder depositar o valor integral para se manter na posse do veículo. A justiça do Paraná determinou que o carro fosse devolvido à financeira. Mas a decisão mudou depois que o devedor comprovou o pagamento com juros e multa da parcela em atraso. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a quitação da dívida só poderia ser reconhecida se todo o financiamento fosse pago, como determina a lei. Mas a relatora do caso, o ministro Isabel Galotti, negou o recurso por entender que quem tem contrato de leasing anterior à lei de 2014 não é obrigado a quitar todas as prestações do financiamento que ainda irão vencer para reaver o bem tomado. Dessa forma, o pagamento da prestação em atraso permitiu ao comprador a devolução do veículo. O STJ definiu um caso específico. O consumidor tinha feito o contrato e estava em débito ainda fora do período da lei nova. Portanto, não havia obrigação de quitação integral do valor para poder se manter na posse do bem. Então, essa exigência é nova. Ela é uma exigência que só é feita do consumidor que está financiando um veículo com prestações em aberto, a partir da sua vigência. Os contratos anteriores com débitos anteriores, o consumidor tem direito de discutir judicialmente a dívida sem que seja feita a quitação. Ou seja, a busca e a apreensão do veículo não vai ser automática tão só porque não houve o depósito integral das parcelas em aberto, mais juros e correção tal qual cobrado pelo banco. Dar desconto para pagamento em dinheiro ou cheque e cobrar preço diferente no cartão de crédito pelo mesmo produto ou serviço é prática abusiva. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Muitos consumidores já devem ter passado pela seguinte situação. Ir comprar um produto e na hora de pagar, ouvir do comerciante que se for à vista, em dinheiro, vai haver um descontinho. Verdade. Todos os lojistas falam isso. Sempre a vista tem, cartão não tem. Por que será, né? Tem que ter desconto no cartão e no dinheiro. Isso que é o justo para o consumidor. Mas segundo o Superior Tribunal de Justiça, essa prática é abusiva. Comprar tanto com dinheiro como com cartão, o valor cobrado deve ser o mesmo. E essa decisão vale também para cheques. Os ministros da segunda turma já tinham esse entendimento. E por isso negaram o recurso da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, que pretendia impedir o PROCON de Minas Gerais de punir empresas que fizessem cobranças diferenciadas. De uma certa forma, o consumidor, de um modo geral, ele é considerado a parte vulnerável nas compras, na relação de consumo. Então a decisão levou em consideração essa vulnerabilidade do consumidor, que não está obrigada a saber os custos que formam aquele preço. Segundo o relator do recurso, o ministro Humberto Martins, o estabelecimento comercial tem a garantia do pagamento feito pelo consumidor com cartão de crédito. Já que a administradora assume inteiramente a responsabilidade pelos riscos da venda. Mas esse gerente explica que nem sempre é possível oferecer os mesmos descontos para quem compra com cartão. Pois a loja paga uma taxa para usar as maquininhas. A vista, além do dinheiro já vir na hora, o que acontece? No cartão de crédito é cobrada uma taxa tanto no crédito como no débito. E se for no crédito ainda tem as parcelas, de acordo com as parcelas você vai receber de acordo com elas. Se for cinco, você vai recebendo cinco vezes. E a vista não, com o dinheiro já é na hora. O advogado explica que a exigência do STJ não vale para compras parceladas. É importante não confundir todas as operações feitas com o cartão de crédito. A operação com o cartão que se confunde com a vista é aquela paga em parcela única. O parcelamento da compra, ele não se confunde com o pagamento à vista, não se confunde necessariamente com o pagamento à vista, uma vez que ali está sendo postergado o pagamento, está havendo uma operação de crédito. O lojista não recebe na hora, ele vai receber em parcelas futuras. Então existe uma operação de crédito, pelo que poderá haver incidência de juros, enfim. Dependendo aí da negociação entre o lojista e a operadora do cartão. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Essa foi uma edição especial do Direito Meu, Direito Seu, que mostrou as decisões mais acessadas em 2015. Direito Meu, Direito Seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri